Se afastou, hoje cedo, a suspeição sobre aquele outro indivíduo, porque a perícia deu que a batida era antiga e não condizia com a gravidade com a lesão de bater no gari. Então, a gente seguiu uma outra pista. Mais uma vez, foi uma denúncia anônima da população, então, dessa vez, foi uma investigação toda, praticamente toda resolvida pela população, pela comunidade de patrocínio, está de parabéns. Se a população continuar a ajudar assim, a quantidade vai surtar. Já temos aí ótimos policiais civis e militares, muitos postos da população ajudando. Então, foi mais uma pista fornecida pela população, uma denúncia anônima recebida pelos militares. que a gente seguiu. E quando foi afastada a suspeição sobre o outro, já dedicamos toda a atenção a essa nova pista, conseguimos encontrar o suspeito, conduzimos ele na condição de testemunho, a princípio. E durante oitivo, a gente falou os direitos para ele, deu o direito a chamar o advogado, porque a suspeição realmente contra ele se confirmava ali, à medida que a gente foi ouvindo ele. Nisso, os investigadores já estavam na rua tentando localizar o veículo, localizaram o veículo, o veículo realmente estava com danos condizentes com uma batida numa pessoa. E aí foi quando a gente falou para ele que ele estava sendo ouvido na condição de suspeito. Ele solicitou advogado, mas depois confessou tudo. E o veículo já está preendido para a perícia, mas já ouviu a confissão do suspeito, que é uma pessoa, um homem de 18 anos de idade, que agora conclui na perícia com aliado à sua confissão. Vamos esperar o resultado da perícia. Deve ser feita hoje ainda, no máximo amanhã. Mas já estamos praticamente dando o caso. Vamos esperar a perícia, mas já estamos praticamente encerrando o caso com a identificação do suspeito.